Eu desejo para você que você volte sempre à casa do Senhor. Nesse momento, nosso irmão Ranieri está com a oportunidade aqui nesta noite. Recebo e vou acompanhar as provas da Igreja. Aleluia! Aleluia! Salve a Igreja na paz com Jesus também. Aleluia, Santo e Santo, ao Senhor que deseja a salvação. Glória a Deus! Aleluia! Te vi no companheiro louco da luta. Eu atraso, sassino a outras idade. Glória a Deus. Glória a Deus. Viva a Sia, Viva a Sia, nosso amor. Vasco andai, 주çam assim. Amém. 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 Amém.